Olá, boa tarde a todos, dando sequência à nossa oitava aula, né, Nataniel? Seja bem-vindo ao nosso convidado de hoje, é o professor Cícero Roberto de Mello, que está falando diretamente do Distrito Federal. Eu não consigo nem apresentá-lo, gostaria que o Cícero se apresentasse, ele é amigo meu de anos, parceiro meu do Programa Nacional de Educação Fiscal, Cícero é um brother demais, assim, é um cara sem palavras para falar, o conhecimento que ele tem sobre cidadania fiscal, toda essa gama que a gente tem falado de impostos, todo esse arcabouço que está aí no mundo, né, da parte da tributação, da educação, e vou passar a palavra para ele, que se apresentar, ele vai falar bastante sobre cidadania, sobre os quadrinhos que ele tem lá, os primeiros quadrinhos do Distrito Federal, e bastante coisa interessante, e nesse bate-papo com vocês aqui, Cícero Roberto de Mello, diretamente do Distrito Federal. Eu que agradeço, Carlos, eu que agradeço, assim, imensamente, né, de estar aqui conversando e dialogando com vocês, mais uma vez, com relação à temática de educação fiscal, que é uma temática extremamente apaixonante, né, E, assim, eu tenho um percurso na educação fiscal, que tem bastante tempo, né, este ano, aqui no Distrito Federal, o programa está fazendo 25 anos, e basicamente, desses 25 anos, eu tenho aí uma participação em 24 deles, né, basicamente em 24. Então, eu comecei naquele momento trabalhando toda a concepção pedagógica do programa de educação fiscal aqui no Distrito Federal, e naquele momento também a gente estava começando a fazer uma reforma curricular aqui no Distrito Federal, e eu tive essa grata oportunidade de fazer parte da comissão que coordenou essa mudança, né, de currículo do Distrito Federal, e, coincidentemente, nós estávamos também fazendo uma proposta de trabalho para a educação fiscal. Então, foi muito conciliador esse momento, onde nós conseguimos contribuir com o primeiro material pedagógico de educação fiscal do país. Nós fizemos um livro do professor, um livro para o estudante, e essa revistinha que eu vou falar sobre ela na nossa conversa de hoje. Ela está aqui na versão original, a primeira capa, e aqui é uma capa já mais atualizada, onde nós adaptamos, criamos essa trilha que a gente trata de educação fiscal e cidadania, que foi uma trilha que gerou o novo projeto nosso, o atual projeto nosso, que é o educação fiscal em cena. Então, essa participação, essa participação, essa jornada na educação fiscal, ela remonta realmente bastante tempo. E eu estou vendo aqui que a colega falou que foi ex-aluna da UEG. Olha que coisa. Damisa Dantes. Damisa Dantas. Dantas. Então, ela está dizendo aqui que foi ex-aluna da UEG. e como as coisas acontecem, a gente nessa jornada, eu passei realmente 15 anos na UEG e tive a oportunidade de levar a educação fiscal para a Universidade Estadual de Goiás. A gente estava conversando aqui em off, antes da gente abrir aqui a sala, e aí o que acontece é que hoje, atualmente, a UEG, a Universidade Estadual de Goiás, ela está fazendo parte do grupo de educação fiscal do estado de Goiás. Veja que coisa maravilhosa e a gente tem hoje aqui uma colega que fez parte disso, que participou de todo esse processo. Inclusive, geralmente, a UEG ela está figurando no prêmio nacional, viu, Carlos? Vez por outra, a UEG está figurando ali, sempre participando, sempre dentro dos dez classificados para a premiação de educação fiscal. E eu tive aí essa grande oportunidade de levar a educação fiscal para lá. E aí, como era que isso acontecia? Geralmente, nas semanas acadêmicas, eu colocava um minicurso sobre educação fiscal e cidadania. Aquilo assustava. Educação fiscal e cidadania? O que é isso? Para que serve? Isso é acadêmico, não é? Mas era muito interessante. E eu levava e a gente fazia essa discussão e eu fiz diversos minicursos. Eu tenho essa grata satisfação de ser o introdutor da educação fiscal na Universidade Estadual do Goiás. E nessa jornada nossa, a gente não para, né, Carlos? Recentemente, o governador do Distrito Federal também fez por meio de um processo muito parecido com o da UEG, que eram unidades isoladas e o governador, na época, o Marconi Perillo, ele transformou aquelas unidades isoladas em uma universidade. E esse movimento aconteceu aqui recentemente no Distrito Federal. Nós não tínhamos uma instituição, uma universidade distrital. A gente tem a UNB, né? Mas não tínhamos uma distrital. E hoje nós temos a UNIDF. A UNIDF é a nossa nova universidade aqui do Distrito Federal. eu, como peregrino da educação fiscal, né, já estou em tratativas com o, a reitoria, né, e temos aí, estamos contando com uma parceria forte na, com o vice-reitor, que também passou pelo grupo de educação fiscal aqui do Distrito Federal, né, para que a gente faça essa parceria trazendo a universidade para dentro do grupo de educação fiscal aqui do Distrito Federal. E, mais do que isso, que a gente coloque assim, talvez seja a primeira iniciativa para que a gente coloque a disciplina de educação fiscal pelo menos nos cursos de licenciatura da universidade. então, esse é o passo que a gente está dando, viu, Carlos? Então, a educação fiscal é assim, a gente entra nela e vai se aprofundando, né, e aí não tem, não tem retorno, não tem como retornar, é só avançando, né? Então, eu tenho essa grata satisfação e aí, eu fico feliz demais, né, de ter aqui uma colega conosco nessa noite que fez parte de todo esse processo, de toda essa essa trajetória nossa. E aí, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar aqui, e aí a colega está colocando aqui exatamente, né, exatamente, eu não sei como, eu não sei como foi que ela me reconheceu, Carlos, porque a mudança, figura carimbada é você, não, porque a mudança, a mudança foi, foi tamanha, né, eu tinha muita barba, muito cabelo, cabelo, sabe, muito cabelo, e agora a barba desapareceu, o cabelo desapareceu bastante também, mas ela me reconheceu, que maravilha, coisa boa. Então, eu vou tentar aqui, e ela está dizendo aqui que o mundo não dá voltas, capota, capota, que coisa maravilhosa, e capota mesmo, a ideia é que a gente converse um pouco aqui sobre, sobre, os quadrinhos, como não é assim uma especialidade minha, né, mas eu tenho que pelo menos fazer a ponte entre a caracterização do quadrinho e o que a gente desenvolveu aqui no Distrito Federal, o que é do quadrinho que a gente potencializou, né, e aí a gente vai, é uma revista que o conteúdo dela é eminentemente de educação fiscal e cidadania, né, então, eu diria, eu faria esse questionamento, quadrinhos é arte, né, será que quadrinhos é arte? Bom, eu não vou polemizar muito, né, não vou polemizar muito, porque não é a minha especialidade aqui e a fundo nos quadrinhos, mas eu diria que quadrinhos é arte, né, quadrinhos é arte, e a arte, ela tem uma função teleológica, ela tem uma função que que leva, né, que traz uma, que mexe, que incomoda, né, com o ser humano, então, a arte, eu diria que é, realmente, é a expressão, né, que ela expressa a subjetividade humana, então, o quadrinho traz essa característica, esse traço, né, aqui, aqui dentro, quando você mergulha, quando você, o arranjo que tem, o layout, o formato, tudo isso é pensado, né, e é fruto da expressão humana, então, eu diria que o quadrinho é arte nessa perspectiva, né, claro que tem muito mais a explorar do quadrinho, né, mas, que dá para se entender que está nesse campo que é no campo da arte, e eu diria que são dois aspectos que eu queria ressaltar aqui dos quadrinhos, né, o primeiro, que é o potencial imagético que tem o quadrinho, você não tem quadrinho sem imagens, né, o quadrinho sem imagens, não, não, fica, é outra coisa, né, então, eu diria que esse potencial imagético é uma das características fortes do quadrinho, né, que trata aí dessa questão da representação, né, você traz as imagens e a imagem com esse sentido de representação, que ao mesmo tempo traz uma concretude do imaterial, nós não já vimos lá essa questão da subjetividade, né, da subjetividade humana, da criatividade, da criação humana, então, o quadrinho é essa possibilidade de trazer essa concretude, né, por meio da contação de um enredo, né, ali dentro do quadrinho tem, tem um enredo, é, é, é inevitável, né, e tem uma, uma estrutura com uma narrativa, e essa narrativa, ela leva sempre uma intencionalidade, né, e essa narrativa, ela é sequenciada, ela é conduzida, né, a levar ao, ao, ao leitor, né, uma comunicação, né, e aí, além de, de você ter essa, essa narrativa, você tem, uma, as ilustrações, né, o apelo visual é muito forte no quadrinho, e, além dessa, dessa, dessa apelo visual, né, tem uma comunicação, né, que ela pode ser verbal e não verbal também, né, mas esses três elementos, eles estão, é, contidos nessa estrutura, né, é, do quadrinho, a narrativa, né, as ilustrações, e essa potencialidade da, da comunicação, e aí, é, tudo começou por aqui, né, então, o, o, o Richard, em 84, 1984, ele criou, né, essa, um quadrinho, que tinha, um apelo muito forte, que é uma, eu diria que é um fio condutor, né, do quadrinho, que traz aí reflexões, né, o, o quadrinho traz reflexões, lá naquele momento, ele trazia reflexões sobre aquele momento atual da sociedade, né, que tem aí dentro a questão do, do consumo, né, as questões raciais que nos Estados Unidos fez por outra, a gente está vendo aí a reportagem que ainda aflora, e aflora com, com muita força, e as questões urbanas, né, por quê? Porque esse contexto era um contexto nova-iorquino, né, então, esse material, é o material que tem aí como referência, do, do, do quadrinho, é, da história do quadrinho, e que tem esse personagem aí, que sempre se apresentava, se comunicava, não é, é, na cor amarela, com as vestes amarelas, então, esse seria aí o, um princípio, por quê? Porque eu vou trazer no nosso, no nosso quadrinho aqui, ele vai trazer essas características, né, as características do momento, vai trazer as características de época, e vai trazer reflexões, eu diria que, esse traço que, que o quadrinho, que os primeiros quadrinhos, né, é, já evidenciavam, também a gente encontra aqui na nossa revistinha, e trazendo para o, para o Brasil, a gente tem aí o, 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 o mestre, né, o mestre Maurício de Sousa, com essa sua, com a sua publicação, já em 1959, né, e o que é que eu, que eu quero ressaltar aqui na, no, na produção e no trabalho do, do Maurício de Sousa, é que a, a, a força, ela é tamanha do quadrinho, que, o período de 64 a 75, né, é, o quadrinho, ele, do, do Maurício de Sousa, ele não tinha, a, uma, os bons olhos, né, da, de que estava fazendo a gestão do país naquele momento, e a gente sabe que de 64 a 75, é um período onde a gente viveu, né, a chamada ditadura militar, né, então veja a potência do quadrinho, era tão, hoje, hoje, é, o quadrinho do, do Maurício de Sousa não, não tem nenhuma restrição, né, não sofre nenhuma censura, não é uma grande preocupação a circulação, mas vejam que, que, que o, o quadrinho traz uma mensagem, traz reflexão, e é uma grande, um grande instrumento, uma grande ferramenta para que você, é, transmita informações e faça reflexões no, no campo social, então é por isso que saiu de circulação, então, isso aí mostra a grandeza e a potencialidade que é, que é o quadrinho, né, e o, no nosso caso, a opção pelo quadrinho foi de trabalhar o lúdico, né, porque a temática de educação fiscal é uma temática que recai sobre os temas complexos, e os temas complexos tem, você tem que ter uma estratégia para, para desenvolvê-los, né, uma estratégia metodológica, você tem que ter uma, uma, uma estratégia didática, para poder fazer com que aquele conteúdo seja mais, é, fácil, né, de ser trabalhado, e muito mais do que isso, de você fazer a transposição didática dele, que é para alcançar a cada público, de forma diferenciada, para que cada público entre em contato e faça a conexão com a temática. A educação fiscal é um tema concebido dentro da, da BNCC, e também já da, do, eu acho que é a resolução 7, é de 2010, do Conselho Nacional de Educação, que já traz a educação fiscal como um tema social contemporâneo, para ser trabalhado na perspectiva da transversalidade, ou seja, não é um objeto de um só campo da ciência, de uma só área de conhecimento, de um só componente, de uma só disciplina, mas é um tema que ele é urgente, emergente, e se conecta com todas as áreas de conhecimento, com todas as disciplinas e todos os conhecimentos. Assim aponta lá a resolução 7, de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Então, no Distrito Federal, quando nós fomos pensar nas estratégias para desenvolver a temática de educação fiscal, ao longo do processo, nós entendemos que seria mais fácil trabalhar com o lúdico. Por que o lúdico? O lúdico, ele agulça, ele estimula essa palavra feia aqui, que a gente chama de pulsão epistemofêlica. o que é que é isso? É a vontade de aprender, estimula nas pessoas a vontade de aprender, porque quando você fala em educação fiscal, a educação fiscal tem diversas formas de abordar. geralmente, eu aponto três formas. Tem uma forma que é extremamente técnica, Mactube, é o que está escrito, geralmente a área fazendária trabalha muito com ela. Não, nós temos os parâmetros, temos as normas, as regras, as leis, não se encaixou, não se enquadrou, a gente caneta e vai em frente. É uma forma. Uma outra é na questão moral. Na questão moral. Por quê? O que é que eu chamo de questão moral? É dizer, olha, você paga tributo, você não paga, pagar tributo é uma questão ética, não é? E geralmente a gente entra por esse caminho também quando se fala de educação fiscal. E tem muitos textos falando sobre isso, falando sobre ética e moral na concepção da perspectiva da cidadania fiscal. E uma outra questão, essa questão psicológica, de que nós temos essa relação com o Estado brasileiro. Dado o nosso processo sócio-histórico, nós temos uma forma de encarar essa relação Estado-Sociedade, sociedade-Estado. Que é uma relação que eu chamo de embrionária da cidadania. e eu tenho feito provocações, todo o texto que eu vou escrevendo, eu coloco essa assertiva. Digo, olha, a cidadania sem o cidadão se reconhecer e se colocar neste lugar, qual que é o lugar? Neste lugar de investidor das políticas públicas, mas ao mesmo tempo ele também é o beneficiário dessas políticas. Se ele não se reconhecer nesse lugar, a cidadania não fecha, ela não se completa. é uma cidadania que ela traz uma incompletude. Então, o ciclo não fecha da cidadania. Você pode, a cidadania ela tem mais de dois mil anos, desde a Grécia Antiga que ela está em discussão e a gente sempre aprimorando. Só que, no momento atual, na concepção moderna, contemporânea de cidadania a cidadania fiscal ela forma uma base. Porque se viver hoje se vive nas cidades. O território é a base hoje da cidadania. Então, e para você viver de forma coletiva tem que estar presente o tributo. Tem um juiz da corte norte-americana não me recordo bem o nome dele agora, mas ele dizia uma coisa que é fatal. Ele dizia, olha, o tributo é em sua essência o preço da civilização. Ele dizia, sem tributo não há civilização. E eu até vou mais além. Eu pego até um pensamento de Nietzsche que ele diz a base da civilização está na gregariedade. Ou seja, é uma fatalidade. A gente não sobrevive sem o outro. A gente só sobrevive com o outro. É porque ser nós somos. Mas humanos a gente só consegue ser, só consegue se aprimorar e se reconhecer como humano com o outro. Então, é quase que uma fatalidade. E o imposto está inserido nesse processo todo. Nesse processo de construção da cultura, nesse processo de construção da humanização. então, não tem como a gente evitar o imposto. Porque, via de regra, toda a política pública, todo o Estado, ele é financiado pelo tributo. Aí você diz, isso não é uma verdade absoluta. E não é uma verdade absoluta mesmo. porque nós temos alguns países no Oriente Médio, por exemplo, que são países pequenos também e tem uma produção de petróleo bastante considerável que o petrodólar, que o recurso advindo daquela fonte de riqueza, daquela fonte mineral, faz com que se inverta a lógica. ao invés do cidadão pagar o tributo, o Estado é quem faz uma divisão daquele recurso para o cidadão. Mas isso não é regra, isso é exceção. E a regra é exatamente se fazer um financiamento das políticas públicas via tributo. para a gente trazer essa temática de educação fiscal na sua complexidade e aí ela fica mais complexa no Brasil por conta de alguns aspectos, por exemplo, quando Thomas Humphrey Marshall que pesquisou a cidadania é uma grande referência, quando a gente vai falar de cidadania Marshall é uma grande referência. Por quê? Porque ele estudou e testou e experimentou como acontece a cidadania em diversos países da Europa e depois foi pesquisando pelo mundo como se manifesta, como se constrói a cidadania pelo mundo. E ele descobriu aquele padrão que a cidadania acontece com a conquista dos direitos na Europa ela acontece de uma forma e que no Brasil isso não se converte. A lógica que se dá nos países europeus por exemplo na conquista de direitos não é a mesma que se dá no Brasil. Então tem autores brasileiros que falam que a pirâmide de Marshall está invertida aqui no Brasil. ao invés de você conquistar os direitos civis políticos e sociais a gente começa pelos sociais e termina nos políticos. Então há uma confusão aí e isso tudo é dado ao nosso processo sócio-histórico que aí nós temos uma grande que cria essa situação que eu digo que é essa concepção psicológica que nós temos com o Estado essa relação de litígio que nós temos com o Estado é tanto que se vocês pegarem o arcabouço teórico metodológico o Estado da Arte da Educação Fiscal vocês irão ver que é recorrente essa discussão de tratar esse equilíbrio nessa relação entre o Estado e o cidadão porque até então o que nós temos do Brasil é uma sobreposição do Estado sobre o cidadão ainda numa visão bastante antiga do regime do antigo regime numa visão muito roubesiana numa visão muito de Thomas Hobbes naquela visão do Estado monstro e de que o Estado é tudo e o cidadão não é nada então uma das contundências que a Educação Fiscal traz é exatamente esta de fazer com que a gente tenha essa possibilidade de harmonizar de no mínimo equilibrar essa relação do cidadão com o Estado para a gente ultrapassar essa linha demarcatória e alcançar o que nós chamamos hoje e que é um dos eixos estruturantes da Educação Fiscal que a gente chama de controle social do Estado por parte da população e controle social também tem as suas controvérsias em cada momento histórico o conceito de controle social tem uma conotação diferenciada e aí eu não vou aprofundar muito nessa questão mas eu só vou fazer uma diferenciação básica nós acabamos de falar aqui da tirinha lá do Maurício de Souza que no período de 64 a 75 sofreu restrições de circulação por conta do próprio regime militar também naquele período o conceito de controle social era diferenciado do que nós temos hoje ali o controle social era muito na perspectiva do Estado controlando o cidadão hoje nós revisitamos esse conceito de controle social e com essa revisita nós descobrimos que a lógica é invertida que o controle social é quem faz é o cidadão pelo Estado tá Cícero mas é onde fica mais palpável fica mais concreto isso se a gente mergulhar por exemplo na nossa Constituição ela vai dar esses poderes para o cidadão fazer controle social porque nós temos uma estrutura de controle de controle interno de controle externo mas também aparece o controle social como uma possibilidade para que o cidadão faça o controle do Estado das políticas públicas do recurso público né então nós procuramos para trabalhar essas questões da educação fiscal a a estratégia do lúdico né por quê? porque o lúdico ele fica mais fácil do contato ele traz esse prazer né ele aguça essa porção é epistemofílica da aprendizagem e ao mesmo tempo né ele também é não só dá prazer pelo prazer né como a gente trabalha de forma sistematizada dentro da educação formal todo esse aprendizado e toda educação no campo da formalidade ela tem uma intencionalidade então se a gente usar o lúdico com essa intencionalidade nós temos os resultados então por isso que aqui no Distrito Federal nós fizemos opção para trabalhar com o lúdico né e a própria BNCC ela dá o suporte teórico né para que a gente faça essa abordagem né o que é que a BNCC basicamente traz sobre essa questão do do lúdico ela diz que o brincar se torna fundamental né tanto para o aprendizado como para o desenvolvimento da criança né então na brincadeira a criança aprende de forma prazerosa através da socialização com as outras crianças e com os adultos e na participação das diversas experiências lúdicas ou seja se aprende brincando literalmente né mas só que quem planeja aquele roteiro né aquele processo educativo que é o o próprio educador que faz essa toda essa mediação ele leva dentro daquele planejamento esse objetivo e essa intencionalidade de fazer aquela transposição daqueles conteúdos de forma mais acessível maleável e de forma mais prazerosa então por isso que nós fizemos aí essa essa opção pelo pelo lúdico e como o Carlos falou fica à vontade para falar aí da sua experiência da sua jornada de educação fiscal e eu lembro que a a imagem ela é tão forte quando eu vou falar da de educação fiscal eu trabalho né com bastante imagens geralmente imagens é que traz uma uma reflexão e eu eu apresento algumas algumas imagens de de prisões né do aí pelo pelo mundo principalmente do mundo europeu e as pessoas elas não conseguem identificar que aquilo ali é uma é uma prisão né é eu vou passando imagens e aí eu vou perguntando vou vou instigando o que é que vocês acham que que ambiente é esse é aí tem gente que fala não isso é um shopping isso aí é um é um é uma instituição é é instituição da da justiça é um prédio aí da justiça e por aí vai aí quando a gente lá no final eu mostro que não é que é uma é uma prisão todo mundo fica o que é isso que coisa aí geralmente alguém diz assim ó ah eu queria ficar preso aí eu digo opa pau para 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 calma não é bem assim né não é bem assim né o que a gente tem que dizer o que a gente tem que pensar é porque é nesse espaço onde as pessoas estão é com com a sua liberdade restrita não é que estão em conflito com a com a lei que fizeram a que praticaram alguns atos que estão reclusos né da da sociedade eles têm esse espaço de dignidade não é ao passo que no Brasil a gente não tem se a gente for falar dos nossos presídios é uma calamidade a gente não consegue nem nem imaginar que aquilo ali é é um espaço que de convivência do ser humano então a imagem ela é chocante né sem sem uma palavra sem uma letra ali mas aí a imagem a gente toca essa pulsão né epistemofílica essa vontade da aprendizagem a gente faz com que a gente desperte o centro de interesse do nosso interlocutor de quem está dialogando com a gente é por isso que nós fizemos essa opção né de trabalhar com com a com o lúdico e a imagem ela é um grande veículo para a gente é mexer né trazer essas essas reflexões e para finalizar aqui o nosso a nossa apresentação os nossos slides eu fui convidado pelo pelo grupo de educação fiscal de Minas Gerais para fazer um parte de uma de um seminário aonde iria se discutir educação fiscal e educação financeira o tema do seminário é educação fiscal e educação financeira né conciliação possível era uma indagação e aí foi convidada aí um uma representante né da educação financeira é a coordenadora do do ENEF que é a época né que era o ENEF é a estratégia nacional de educação financeira e também uma psicóloga né com bastante experiência na área dela e que a gente ia discutir sobre a educação fiscal e educação financeira e eu disse como discutir né uma a temática da educação fiscal com a educação financeira se a gente não tinha ainda uma nota técnica como nós não temos ainda nós vamos estamos produzindo uma nota técnica é mostrando as diferenças e onde a gente se aproxima né como fazer para a gente para a gente discutir educação fiscal e educação financeira digo vou fazer vou fazer uso não é imagético vou fazer uso de imagens eu acho que a gente toca mais eu acho que que a é mais contundente né já que nós não temos realmente uma produção acadêmica bastante consistente com relação a educação fiscal e a educação financeira a educação fiscal a gente já tinha um aporte muito bem estruturado que é exatamente os os módulos né os cadernos de do curso de disseminador de educação fiscal que que foi um curso assim muito consagrado quando o programa estava estava com com a a ESAF né a ESAF coordenava o programa e naquele momento a gente tinha um veículo muito forte de formação que era o curso de disseminador de educação fiscal o chamado DEF eram quatro módulos com complementar de projetos e aí inclusive esses quatro módulos eles foram inspirados no no nosso texto aqui de educação fiscal no nosso caderno do do professor onde a gente estrutura a educação fiscal com dois eixos né que é a função social do tributo e o outro é o controle social e quatro focos temáticos que é a comunidade a cadeia produtiva a contribuição e a retribuição e nós transformamos essa estrutura para uma linguagem adulta e aí os cadernos ficaram né ficaram nesse nesse sentido eu estou com eles aqui né e os cadernos nós fizemos uma adaptação não sei se vocês conhecem né uma adaptação para a linguagem adulta né é porque no o primeiro eixo a ideia é que a gente trabalhe por exemplo todo o contexto social né todo o contexto do estado né é e também a concepção que você tem do seu território então essa que era a ideia de trabalhar com a comunidade a cadeia produtiva a gente ia trabalhar as relações né essas relações econômicas dentro da da nossa sociedade e a partir daí é onde surge exatamente a questão do tributo e a contribuição aí a gente ia ver toda a mecânica toda a dinâmica não é do orçamento do estado e na sequência o controle social que é a retribuição onde é que o o estado entra onde é que que o cidadão pode fazer o controle então seria basicamente esses quatro eixos que nós transpomos para uma linguagem adulta dentro dos cadernos do curso disseminador de educação fiscal então a educação fiscal do ponto de vista do dessa complexidade né nós já temos aí uma fundamentação nós não tínhamos de fato da educação financeira mas eu fui nos cadernos da educação financeira e aí consegui entender a educação financeira como objeto e o que era que se aproximava e o que era que se distanciava né desses dessas duas dessas duas temáticas e eu fiz uso apenas de cinco ilustrações apenas cinco ilustrações né com as cinco ilustrações eu fiz toda toda a minha fala fazendo os pontos de aproximação e diferenciação entre a educação fiscal e a educação financeira e parece-me que naquele momento assim foi uma uma feliz opção porque depois as colegas que estavam na mesa é gostaram disseram foi muito bom a estrutura da sua apresentação trouxe bastante lucidez reflexões e sobre a educação fiscal e a educação financeira por quê? porque geralmente quem entendia de educação financeira não entendia da educação fiscal e quem entendia da educação fiscal também não estava entendendo da educação financeira e eu tive essa grande oportunidade de fazer essa ponte mesmo sem a gente ter esse aposto essa nota técnica né mas eu fui lá pesquei e compreendi e eram cinco ilustrações só né uma ilustração era uma capa de uma de uma super interessante né onde falava das 67 pessoas mais ricas do planeta que que detinha mais de 50% da riqueza de todo de todo o planeta dentre elas tinha dois brasileiros né e e a uma outra era a figura do 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 Narciso né aquela figura clássica do Narciso tinha uma outra que era um desenho aonde tinha vários caminhos e a pessoa tinha que fazer opções né tinha uma outra que era uma carteira com várias notas e que só essa que tinha uma frase uma frase muito muito interessante né de Nelson Rodrigues que dizia que é que nem o amor né é uma frase mais ou menos bem emblemática dizendo que que nem o amor né nem o amor supera supera o dinheiro uma coisa mais ou menos nesse nesse sentido e e aí eu fui eu fui desenvolvendo a fala com aquelas ilustrações né e que foi uma estratégia que realmente deu certo então as nossas as nossas será que eu posso aqui tirar já é eu acho que eu tirei opa eu acho que eu acho que eu descompartilhei né então é essa foi uma uma é um entendimento né é uma é uma é uma concepção trazendo aí para essa materialização de quão é importante a gente trabalhar com imagens a gente trabalhar e juntar quando a gente junta imagens e leitura e quando a imagem ela sai bem colocada como reflete e como implica né nessa reflexão e nessa vontade e nessa possibilidade da gente fazer transposição didática e agora eu gostaria de ler para vocês aqui é alguns trechos da nossa tirinha fazendo ainda é menção aquela primeira tirinha né do Richard que foi o primeiro quadrinho né é que se tem conhecimento da era moderna né aonde é ele traz aquele aquele traço de reflexões e de contextualização a possibilidade de contextualização e de reflexões dentro daquele material produzido por ele né então a nossa revista ela ela começa com defenda os seus direitos né então nós concebemos um um personagem símbolo que está aqui que a gente chama ele carinhosamente de Cid que é o radical de cidadão né e que tem uma família o Cid ele tem uma família né e que essa família ela vai ao longo do processo interagindo e que dá a possibilidade da gente é ter uma diversidade de contextualizações de acordo com a temática de acordo com as conexões que nós estamos fazendo então esse material ele é direcionado para o fundamental né que pode ser o fundamental 1 nos seus últimos anos e pode ser os dois primeiros anos do fundamental 2 então ficou dentro dessa faixa etária né do fundamental e começa assim é então amigos cadê o humano quem o Cid ora ou seja ouvir aqui mano e mano é uma das características daquele primeiro quadrinho que o quadrinho do Richard ele trazia essa linguagem né essa linguagem é bem direta né essa essa linguagem que era bem do do dia a dia uma linguagem do cotidiano né que por sua vez é uma é uma linguagem que é possibilita fazer com que é o leitor faça a sua conexão muito imediata né com a com a sua realidade então o quadrinho do do Richard ele tinha uma das características era exatamente essa era de trazer essa essa linguagem mais solta essa linguagem mais próxima né e não ser um e não ter uma uma linguagem rebuscada que afastasse o leitor então aqui está presente aqui no nosso quadrinho essa essa característica lá do primeiro quadrinho de 1884 né aí ele segue ah olha ele aí chegando aí para com isso cara né trate bem esse orelhão veja só que nós tínhamos orelhão ainda hein ele é meu também ele viu alguém batendo orelhão mexendo aqui tem tem uma uma figura né é com onomatopeias que é outra característica também do quadrinho né aí diz isto aqui não é de ninguém e nem sei se isso aqui está funcionando aí o Cid olha assim funciona sim né ontem mesmo eu usei foi pago com dinheiro público por isso me pertence também por que está fazendo isso ora já entra aí a discussão da educação fiscal né que aquilo ali é um é um equipamento público e que aquele equipamento público no entendimento do outro ele não é de ninguém ou seja isso é recorrente isso é muito do senso comum achar que o que é do governo entendeu não é de ninguém ou o que é do governo pertence apenas ao governo não pertence a ele né ou seja esse sentimento de pertença né é uma das dificuldades que nós temos quando nós vamos abordar a temática de educação fiscal porque você não se sente parte né é daquele contexto aonde o o estado te oferece as políticas mas aquelas políticas elas não não vêm não é de um de um outro de uma outra fonte que não seja o tributo que você próprio já fez a o seu pagamento né então e aí ele segue pô meu cartão acabou não consigo ligar a cobrar aí chega mais eu te ajudo aí tem minutos depois que é uma característica também do quadrinho né é vai rolar uma festa massa na minha escola até a apresentação teatral vai ter conta mais cara conta mais eu adoro teatro ou seja é o CID puxando ele pra poder ir pra escola pra que na escola aconteça um diálogo e uma conversa sobre a educação fiscal e por aí se desenrola né por aí se desenrola a conversa aí vem aqui é aí ele já já entra no contexto urbano que é outro outro outra característica lá do primeiro quadrinho né entra no contexto urbano e aqui surge uma questão da da passagem do 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 ônibus né que é uma taxa e vai se desenvolvendo aí o bichinho vai se desenvolvendo aí vem uma discussão sobre inflação né e o CID conversando e sai dialogando com com os coleguinhas e por aí vai né e entra no contexto do programa nacional de educação fiscal né e aí o cara dizia eu aprendi pra caramba né que é o que é um um outro termo que é que se usa muitas muitas gírias que está também no contexto lá do do primeiro do primeiro quadrinho bom e por aí vai eu não eu não vou ler toda a revistinha pra cansar é pra não cansar vocês que eu deveria ter feito realmente uma 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 digitalização aqui da revista e até pra disponibilizar pra vocês e passar pra vocês mas eu posso fazer isso depois deixar com com o Carlos Antunes e o Carlos pode passar aí a revistinha né no 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 grupo para que vocês tenham tem acesso a esse a esse texto então eu acredito Carlos que eu acredito pra cá pra nossa gibiteca aqui da UEMS também pode nos encaminhar pra cá perfeito perfeito e aí Carlos eu acredito que já está na minha hora você falou que era mais ou menos uns 40 minutos perfeito é eu acho que já está aqui já estamos chegando aqui na na reta na reta final né eu diria que que é educação fiscal essa essa grande possibilidade né essa grande possibilidade da gente aprimorar a nossa cidadania como eu já falei a cidadania nós temos um desafio enorme conforme os estudos lá do do e de diversos brasileiros aqui que que se que se debruçaram pela é dos estudos da cidadania e que é de extrema relevância né essa esse conteúdo que ele vá para as para as universidades da formação inicial né e que também vá para educação básica para a gente formar as novas gerações para que as novas gerações sejam gerações mais eu diria ativa né que pratiquem a cidadania ativa mais do que do que a nossa porque a nossa cidadania ela é ela ainda continua sendo extremamente passiva e para a gente quebrar e romper com esse paradigma não tem um outro caminho a não ser a proposta educacional né todos os países que eu tenho que eu tenho visto que deram assim um salto de qualidade né no aprimoramento da da cidadania eles tiveram como ponto fucral né é o desenvolvimento da educação e aí tem tem vários tem por exemplo a Finlândia né que era um país até em 64 era um país que sobrevivia a pena da extração da madeira e quando colocou a educação como como prioridade deu um salto de qualidade enorme né que era um país que vivia do extrativismo da madeira e hoje a Finlândia é uma referência principalmente da educação no planeta e a Coreia do Sul a Noruega né e a Dinamarca né a Dinamarca por exemplo é um país que que é uma grande referência do ponto de vista do controle social aonde é você tem uma o índice de corrupção quase nulo e isso já vem há mais de uma década quase uma década e meia que a Dinamarca está nesse no topo do ranking com relação aos aspectos da cidadania principalmente no controle social lá na Dinamarca se questiona por exemplo porque é que o deputado tem um cartão para andar no metrô um cartão um cartão de gratuidade para se andar no metrô então então vocês vejam que a a cidadania na Dinamarca é uma cidadania que é referência hoje hoje no planeta e eu digo sempre ora se os dinamarqueses conseguiram isso porque é que nós não podemos conseguir acho que podemos conseguir sim e aí quando eu apresento aquelas aquelas imagens dos presídios eu digo olha o que acontece para que o cidadão desses países que eu apresentei aqui tenha uma condição de recuperação social é digna dentro desses espaços é o controle e é o aprimoramento da cidadania por incrível que pareça não é dinheiro não é recurso porque o Brasil está sempre circulando entre as dez maiores economias do mundo nós retrocedemos um pouco mas já estamos avançando já tem já tem instituições que trabalham com índice nesse sentido que já está colocando o Brasil como a nona economia do planeta ou seja não é uma questão de dinheiro não é uma questão de recurso é uma questão de como se faz com os recursos que tem o que se faz com os recursos que tem como se aplica os recursos que tem e não tem uma outra forma de a gente aprimorar isso se não for aprimorando a qualidade da cidadania aonde o cidadão se reconheça no lugar de financiador do imposto que não pode ser um fiel simplesmente pagador do imposto mas que também não pode pagar e não fazer a segunda parte o segundo eixo estruturante que é cumprir com a função social de controlar o estado de controlar as políticas públicas e consequentemente controlar os recursos então eu fico por aqui Carlos já agradecendo mais uma vez essa grande oportunidade de estar discutindo sobre uma temática que é de extrema importância para a gente aprimorar a cidadania no nosso país então é isso eu que agradeço Cícero pela sua maravilhosa apresentação sobre cidadania fiscal mostrando para nós o caminho do ponderamento do nosso cidadão que nós somos o pilar eu sempre falo não existe o estado sem nós nós que somos o estado as pessoas precisam reconhecer isso como cidadão nós não somos meros pagadores de impostos eu como fiscal tributário me vejo muito até naquela idade ainda do quinto do ouro de cobrar os impostos tem hora que eu me vejo no retrocesso desse mas a gente tem que avançar cada dia mais em relação a isso a cidadania ao respeito conosco e ao nosso patrimônio que a gente constrói sempre gostaria de abrir se alguém tiver alguma pergunta ao professor Cícero estamos aqui há mais alguns minutos para responder essas questões como diz o outro quem cala consente tranquilo bom já estamos aí às 18h04 Cícero em Brasília já são 19h04 estão passando pela reforma tributária hoje está tramitando aí no Congresso Nacional que muda bastante coisa na nossa vida a simplificação dos impostos a redução de vários impostos que eu vou falar nisso em breve novamente isso e gostaria muito imensamente da sua participação do seu carinho conosco e de voltar ao final vamos organizar toda essa equipe que no dia deixa eu ver meu calendário aqui estava com ele na mão e ainda não perdi o calendário até dia 6 de dezembro a gente convidava todos que participaram para o fechamento desse curso nosso agradeço imensamente novamente a todos e a todas dando aqui por encerrada esse trabalho de hoje até a nossa próxima aula um abraço a todos uma boa noite gratidão está bem